Você vai com quem? Quer ir com a manha ou quer ir com o Evangelo? O que você quer? Pra mim tanto faz, mano. Tanto faz. Eu não vou reviver ninguém. Tô nem aí. Eu jogo com o Walker com a minha build de sniper. Eu vou de manha, eu vou de manha. Eu sempre jogo de Evangelo. Puts, eu queria... Pô, era muito mais legal... Ué, por que não dá pra escolher o meu baralho? Então, porque o que o pessoal tava falando aqui, Anofax, que é o baralho de campanha que pega aqui. Então o baralho individual não entra aqui. O baralho individual entra pros outros modos. Pois é. Putar todos. Pronto. Ah, vai com esse não. Vou puxar... Recarga. Eu devia ter mexido o baralho de campanha, velho. Tem uma... Se não me engano aqui sai arma. Ah, mas eu tô com uma arma boa, pô. Eu tô suave. Eu não queria ser repositor de estoque nesses... Achei que tínhamos dito. Chega de mergulhar nessa merda. Bom, pelo menos ainda tem um remo. A gente tá com o remo, né? Quanto mais precisa pra jogar? Uma, quatro. Número dois, aqui é Roupium. Dá na escuta, câmbio. Chegamos. Preciso de todos os sentidelos da Vila agora. Entendido? Sim, senhor. Roupium, desligo. Já vai descer um Big Boy daí, hein, Anofax? Deixa se quiser deixar os caras na frente. Não, vai descer. Das três vezes que eu joguei, desceu o Big Boy daí. Vamos jogar com a galera, que tipo, os caras não dividem as coisas, tá ligado? Tem um ping, eu não sei como, mas tem um ping no jogo, mano. O cara sai correndo, tá ligado? Pô, tô com faca, eu criei uma pistola, velho. Por que não faz que você não saiba de porta? Não abre a porta, abre. Eu acho que abre, mano. Saiu, bicho. Tem bicho por aqui, mano. Eu tô ouvindo, mas não tô vendo. Acho que é andar de baixo, se pá. Não, não pode. Quero aqui de cima, de cima. Então, vamos, vai. Mano, tá muito barulho nas fotos, caralho. Ah, em cima, em cima. É o seu, o V ping, o V ping. Ai, tomei muito. Ninguém botou o nome nisso. Bicho do lado aqui. Pai, aqui que eu morri da última, porque eu saí na portinha aqui, a gente tomou costinha. Não, não. Nofaxo, protegeu o Pati. Que obrigação, né, velho? Merda. Desculpa. Ai, no que abaixa a porta... Ai, você não quer, menina. Vamos nessa. Precisamos ir andando. Nono, tem SMG aqui, se você quiser. Eu vou pegar um, né? Não, eu vou jogar de sniper. Tô precisando. Ai, caralho. Cadê minha arma? Ah, a escopeta é secundária. Eu não sabia, não. Tá. Tá tudo desesperado, né, velho? Então, cuidado com o costinho agora aqui, hein. Ó, costas, costas, costas. Isso não tinha no BF, mas costas. Ah, mano, sério, velho? Vocês deixaram o bicho vir até aqui, ó? Deixaram. Eu vou lutar muito na merda. Caraca, ela tá podre, já, mano. Eu nem tomei dano, hein. Vamos, vamos, vamos. Não, tanto é ruim. Eu nem quero saber que merda é essa. Esqueci de comprar o bicho. Hum, também tô sem. Que merda. Melhorou. Por aqui. Não, 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 não. Quase sem balas. Ô, quase sem balas, seu boneco. Ô, pá. Ai, pô. Qual foi? Eu assisti os pássaros. Volta, volta, volta. Eu não consigo subir, não. Me fudim. Nossa, o Molo já tá na merda ali. Nossa, o cara foi por baixo. Me... Aí deu o piso cagado. Foi mesmo. Eu te seguro. Vou faxar o âncora. A gente quebrou tudo. Nota 10. Preciso me enfaixar. Continuando. Tá tudo bem. Tem uma área de pássaro na nossa direita aqui, hein. Hum. Tem pássaro na nossa direita. Hum. Preciso me enfaixar. Preciso me enfaixar. Eu acho que gostam de mim demais, sabe porra? Esse clique de carregador vazio é maldito. Tem... Tem mala de sniper aí, Mopo? É, não, mano. Ah, não. Talvez eu tenha. Como que vê isso? Ah, tenho, tenho, tenho. Tenho, tenho sim. Pera aí. Tenho. Sniper aqui é uma só. Sniper aqui é uma só? Dropei 95. Você não... Você tá com o quê? Eu tô com um Rassaut. Não, que Deus. Mas agora eu fudei. Eu tô sem munição. Se tiver sorte, vai ter coisa boa. Tem. É depois aqui, não é? Não. Opa, costa. Apareceu. Não, 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 não. Não, não, não. Os malditos vão todos em cima desse Deadz aí, coitado. Tem cura aqui, ó. Eu queria muito saber pingar. Ah, você tem cobre pra usar aqui, merda. Bom, é o C, Patif. C? Nossa. Eu tiro o cara. Eu juro, foi sem querer. Eu juro, foi sem querer. Cara, eu não tenho a escola, velho. Última bala. Make it count. O que você precisa? Munição de assalto. Aqui, ó. Humilde. Costas tem um grandão, hein? Costas tem um grandão. Tem big boy nas costas. Ai! Help! Mas que porra é essa, mãe? Que porra é essa? Olha pra onde atira. Vem carregando. Ai, desculpa, água. Essa deve ter doído, né? Uh, tem remédio aqui, Nono. Deixa eu falar pros caras. Vem pegar, vem pegar, vem pegar. Remédio? Tem, dois energéticos, tem um analgésico. Aqui é onde eu tô. Aqui é onde eu tô, vem rápido. Vem lá. Vinga. Você não pegou na caixa aí na direita, hein? Por aqui. Quanta essa merda de macho se virando só. Você não pegou, meu Deus. Eu peguei. Que tal vocês virem logo para cá? Sabe que é client side? Não, tem dois. Tem um ali ainda. Eu peguei, tinha dois. Só um minutinho. Eu peguei um que tava no chão, Pati. Ah tá, nice. É que eu não tinha bebido, meu. Não vale a pena usar isso, não. É temporário. Não vale a pena, não. Ah, mas tem bandagem. A bandagem não é, né? Tem parada. Ah, mas passamos. Passamos, passamos. Mas isso não é aquele left que todo mundo fica vivo quando é fácil. Nossa, é que no single player heila aqui não. Mas é para heilar aqui, ó. Acho que heila. Você compra aqui na caixinha. Qualquer ferramenta. Aqui, ó. Helei. Deixaram o kit aí embaixo. Gerar minha arma. Caraca, que lag, velho. Não vou comprar neide, hein, no nome. Pode comprar. Eu não consigo usar muito. Ferramenta. Neide, ferramenta e bandagem eu tô levando. Ferramenta que de ferramenta eu comprei. Também. Ai! Jogar safe, velho. Eu já tô com muito dano que não heila. Melhor você do que eu. Vou pegar as caixinhas. Três, você... Tem uma atualização do jogo? Lançou oficial agora, galera. Você não vai ver como é que é aqui, né? Prepara a mira aí que eu vou jogar uma bomba lá. Ih, é o grandão, hein, mané? Sim. Tô com mau pressentimento. Dá pra matar ele bugando ele lá na portinha. Você tá ligado, né? Vamos, vamos. Eu já ganho alguma de... Vamos bugar ele? Vamos bugar ele? Vamos bugar ele, pô. Eu não sei como é que vai bugar, pô. É só ficar na portinha do túnel lá que ele não consegue fazer nada. Vamos bugar ele. Aqui, ó. Você só te ajuda aqui. Ai, socorro. Come, 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 come. Para com isso, idiota. Antes que alguém... Foda. Então, daqui dá pra bugar ele Daqui dá pra matar ele Só não sei se vai ter munição Ele vai sair daqui a pouco Ele vai tomar muito dano e ele vai sair Quando ele sair a gente lura ele pra cá Tem munição Tem munição de sniper aí? Tenho Ih, cuidado Chegou o hunter Pera aqui a munição Cara, tô me atirando, velho Sotei aqui no chão Sotei, 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 sotei Ó Parece que temos problemas ainda maiores pra lidar Tem que lurar ele aqui de novo Ah, ele vai fugir, é verdade Tomei bala dos moleque, foda, viu, mano É um machadão, mano Não tem pistola, velho? Vou dar uma bandaginha Ah, tem bicho atrás Mordida de carrapato Está sendo muito ruim Ah, os caras jogando Xbox, né Mais difícil também, né Vou falar que a movimentação de mouse Pra esse tipo de jogo é importante pra caramba Tô lembrando que no left pra Xbox Tinha um botão que você dava 180 Direto pra pegar o bicho nas costas Merda, talvez nem naquela hora Agora não importa mais Vamos nos concentrar em voltar pro Forte Home Caguei Ativei a ordem Entrei, entrei, entrei Entrei, entrei, entrei Estou aqui desolado, calma aí Ele tá quebrando, ó Ah, aqui pingou Estou contigo, Walker Tem cura? Não, né Não, o Molocos catuou, eu derrubei Eu sabia que ia dar Não, não só torci Alguém tem ferramenta? Bom, você já gastou a sua, né Tenho, tenho, tenho Então vem, vem, vem Sabinha de arma aqui Aqui, onde eu tô? Aqui, onde eu tô? Aqui, ó Vem, bora lá Vem que tem bandagem, vem que tem bandagem Pega aí Olha, tem uma Barret aqui, hein Será que a Barret é lenta, né Não sei se eu vou usar Barret Nada dói mais que coração partido Isso aqui, não é nada Bom, a gente ainda tá respirando Então é louco Preciso de um pitman Bruxão! Vem carregando aqui Tem uma pistola, mano Não tem pistola, velho Vamos se eu tivesse uma pistola Preciso me tratar Aí, velho, finalmente Eu queria uma secundariazinha melhor também Essa dose é muito ruim, mano Ih, Big Boy vindo, hein Foi? Não foi, não Não foi, não Ih, o grandão chegou, hein O grandão é só jogar recuado aqui Agora que a gente mata ele Ah, tem hora de atrás Fudeu, aí Fudeu Meu amigo Fudeu Eu consigo salvar ele rapidão, mano Eu preciso de cover pro bicho Só Nossa, malucau lá na frente Recua tudo, recua tudo Tenho, tenho, tenho Dropei no chão aqui Dropei Nossa, agora fudeu muito É, fudeu, mano Agora fudeu Agora fudeu muito Acabou a munição também Agora que eu miguei Peraí Valeu Falta munição também também Tem munição Tem uma 12 atrás da gente Tem uma 12 atrás da gente Olha o bicho atrás, hein Ai, fudão, mano Não vai dar não, mano Continua a munição, velho Continua a munição Arrola e morreu Vou deixar só os pedacinhos Bosta, velho Mas a nossa munição ainda não acabou Tô procurando a arma aqui atrás Tá Bora ver mais bicho Tira com você Tem uma LMG aqui Não, mata com 70 balas Só no pente dela Munição de pistola aqui Ó, munição de pistola tem aqui Você viu? Não, mas a pistola que eu tava Acho que é Acho que é Ah, tinha mais uma pistola lá na frente Antes do bicho tinha uma pistola Antes do bicho tinha uma pistola normal Não chegou a minha hora Tinha uma 12 ali, velho Eu tinha visto uma 12 A 12 eu peguei A 12 eu peguei Ó, tá Tem munição de 12 de monte aqui É, não Eu tô cheio A munição de 12 Ó, na próxima sala Ali na frente tem a Aqui, aqui, ó Nofax Aqui tem a pistolinha Não tem saído Diz que é munição de fuzil Ah, é sério? Uhum Eu que joguei Maralho Pior que é duas igual Muito azar, né? Mas qual é a 12? Que isso? Ah, nem fudendo Ó, em cima da gente Aqui, ó Em cima da gente Aqui, ó Luz a merda do cão, velho Cuidado aí Cuidado aí Que aí eles te pegam Ah, me pegou Só porque eu falei Mas caralho Que timing também, né? Ô, fudida Ah, ele acabou o buraco Boronó Pelo menos isso Vamos Nossa, eu não quero Com essa arma, velho Mas não tem mais pra trás, não A gente vai ter que ir pra frente Não tem taxa na frente Eu larguei Tô sem bola, velho Eu larguei o machadão, velho Tô precisando Não, o cara saiu Os caras saíram Os dois saíram? Aham Os bots vai ser melhor que os caras Valeu Os bots Não, os caras não passam munição nem nada É, os bots, os bots dão munição Não tem munição, velho Esse que é osso Ó, munição Ah, munição de pistola Nossa, tem muito zumbi aqui, velho Tranquilo, já tem bastante Quem tá matando os pontos hoje? Recarregando aqui Vou recarregar Fogo, amigo Merda, foi mal Vou falar que eu gosto de close play Mas falar que eu não tô Eu não queria jogar os caras do console não Dá pra tirar o close play Dá pra desligar Ah, é bolsa de cura aqui, nono Ah, eu peguei também Eu vou rodar porque tem mais uma ordem Ah não, os caras tão aí Os caras tão aí Ué Isso aqui é fuzil, mano Aqui nessa garagem tem muita munição, não faz? Tem arma também Aqui tem uma porrada de coisa Peguei munição de sniper pra você Ai, chegamos Mano, eu acho que eu vou ser o escopeteiro do time Porque os moleque ninguém tá jogando de escopeta E tá faltando munição pra mim É, então Aí você me dropa as escopetas Eu te dropa as munição do sniper E a gente vai se alimentando, né? Nossa, olha o velho, me desce É, esquinha da hora, né, mano? Porra, você é louca Você tá maluco Parece que você morreu Parece que você morreu As rodas são muito boas, né, velho? A do baixo tá ali, mano Ah, mano, tomei Tô preso Ai, ai, tô indo Ah, vamos sair Eu tinha que mudar pra sair Olha, vamos pegar uma pistolinha E nem sei da onde Mas tá safe Agora minhas armas tão boas, pelo menos Tô de motolove Vou guardar o kit pra usar alguém Tô pegando Tô pegando Tô pegando Tô pegando Ai, não, né, Pati, filho? Desculpa, velho Eu errei Para de me julgar Foi sem querer Eu vi minha bala desviar A gente vai ter que enfrentar o bicho Acho que é agora Aí, ó Fala de mim Mano, a gente vai ter que enfrentar o boss agora Você sabe, né? E o boss? O grandão O tanque? Uhum Não, o boss Tava fudindo até agora há pouco Mudou, man O bicho guard foi em mim Nossa Tiveu um zumbido, hein, velho Ai, caramba Au Chegou É, eu vou morrer Foi meu vidro Ah, eu também Tô morto Cai Eu caí também Me ajuda Me ajuda Ajuda aqui Ah, mano Tô fechando um time, velho Eu quero ver O que está feio, velho Nossa, eu nunca vi o Brasil Esse boss pra cá Eu sempre mato no túnel Não, mas ele parece mesmo assim Mesmo você mata ele no túnel Ele parece assim Mudou então da beta Vem, me ajuda a levantar O batido fica parecendo um pateta Eu tô o quê? Parecendo um pateta jogando Por que, mané? Qual foi? Oh, o cara pode levantar Ah, ele foi no amigo dele Tá no, estamos levantando Foi boa Umzinho, doiszinhos, trêszinhos Press Press F to pay respect Ah, eu que fudei esse arnz também Foi eu lurar aquela horda do caralho, mano Ele tinha que ter recuado ali Mandei bala nos piriquitos Vai começar a chover, bicho Nossa Eu te ajudo Cara, esse bicho é muito forte, mano Esse bicho aqui É, o braço é embaçado O braço é embaçado O braço é foda, mano E você não tem reação Você pode pular, ele bate girando Caralho, olha esse Olha esse vômito, velho Olha a sua vida Ele errou comentários da sua vida, mano Olha o vômito, mano Dois mede vômito, mano Nossa, finalmente, mano Nossa, finalmente uma pistola, velho Tá, chega ali, nice Nice Tá tudo bem Eu te ajudo Eu te ajudo, Walker Valeu Vamos ter conseguido o cu É verdade, né É, eu vou cu É, eu vou cu Ah, não Nossa, desgraça, velho Chegou o Deckard Por que o maluco não soltou, gente? Por que o maluco não soltou, gente? Ele ficou ali morrendo Caralho Que vergonha Que vergonha Que vergonha